Música Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho E galera antes de começar mais um vídeo, história de like Porque vocês cobraram porque eles desapareceram daqui Vocês cobraram porque eles desapareceram daqui Só que hoje voltou Porque eu vi que muita gente pediu Então mano, hoje o vídeo tem que bater pelo menos 40 mil likes E eu sei que vocês conseguem Comenta aqui também se vocês querem que eles voltem mais vezes Toda semana aparecendo aqui O que é pra sempre estar aqui nos Jogos Reais Inclusive fecha o gol Eu só tô conversando com o meu... Nossa, Fala Nunes, você cresceu Você cresceu Ele cresceu Quanto você já tá? Eu acho que eu tô com 80 É, não, um pouco menos 79 É Bom, então espera mais um pouco Que daí ele vai assinar comigo o contrato Vocês já sabem o que pro meu goleiro E temos aqui o Juan Que só não assina porque já tá assinado, né? Verdade Quanto tempo você tá assinado pra eu ver se dá? Dois anos Mais dois anos? Faz dois anos já E quando que encerra? É, daqui um ano Tô brincando, galera Queria agradecer ao empresário dele Que disponibilizou ele Porque é vida de atleta É o 10 do Atlético Paranaense Já é um atleta Muito obrigado aí Ao pessoal que liberou ele Enfim, Juan A galera gostou demais De você no vídeo Você assistiu? Assisti, assisti Você viu os comentários? Eu vi alguns, só Galera... E a galera foi no teu Instagram? Foi... Ah, um pouco foi E a galera comentou bastante? Deu bastante visualização também A galera interagiu bastante? Não, não muito Não muito? Não te mandaram direct? Curtiu, curti a visualização Então qual que é o seu Instagram? Fala aí Meu Instagram é... É JuanTor Underline 05 O quê? JuanTor JuanTor Underline 05 Quero que geral vá lá seguir ele Porque aproveita agora Que ele não é atleta profissional Depois vocês não vão conseguir falar com ele Responde a galera lá Porque eu tenho certeza Tem muito moleque Que sonha em ser jogador de futebol E sabe que você tá num clube grande Que você vai falar Tá bom? Dá umas dicas lá pra galera e tal Entendeu? Então vai lá no Instagram dele Segue ele Comenta nas sodas E manda direct Do quê? Pra mesma coisa? Qual que é o seu Instagram? O meu é AC Bruninho Continua a mesma coisa AC Bruninho 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 Enfim, vai lá seguir eles Conversem com eles Aproveita agora Eu falo isso Enquanto eles são promessas ainda Fechou? Chega de resenha agora Partiu jogar Porque hoje Eu trouxe um cara Pra conseguir te marcar E você tá ferrado Hoje você não ganha Apesar de você ser bom Habilidoso Joga com as duas pernas e tal Hoje eu duvido você ganhar Quer ver? Quero ver Então se liga aí Quem vai vir aí Bora Meu nome é Thiago Lubachewski Jr Tenho 16 anos É o jogador do PSC Você conhece ele? Jogaram junto já? Jogamos E aí, vai dar pra você? Vai, lógico que vai Você põe no bolso ele? Ele vai ter que colocar mais um pra marcar Aqui só ele não dá Você é volante, não é? Sou volante Então se você jogando contra Você marcaria ele, teoricamente? E é fácil? Não é fácil Não é fácil Mas hoje ele não passa Você é mais estilo Casemiro Assim, marcador Ou segundo volante? Sou estilo Casemiro Assim, primeiro volante Ah, eu gosto de jogador assim, mano Porque falta nos clubes Entendeu? Jogador assim Que marca Dá pra Sabe com qualidade Igual Casemiro? Qualidade Mas, mano Marcação Serrada Tá com medo? Nunca Mas você vai apanhar? Não vou Você é melhor que ele Ele tem que achar E outra Ó, o bracinho dele é fortinho até Mostra aí Faz aqui Aí Não, faz força Não, mas na esquerda Por quê? Você é canhota? E o tanquinho? Vamos ver Não tem Força, força Não tem Força Você tá encolhendo Força Força Você não tá? Você tá encolhendo Eu tô forçando Força aqui, ó Tem que fazer abdominal Mostra pra ele Pra ele ver Olha lá Olha lá E agora? Agora eu decidi na bola Então vai Decidindo na bola Deixa nos comentários Quem vocês acham que vai ganhar Aproveita e já segue Nosso Casemiro aqui Do canal Agora como que é seu nome? Thiago Luba JR Então hashtag Thiago E o editor aí Tenta achar Thiago Luba JR Contra o Juan E o Kepa faz o papel dele Que é estragar o vídeo Com defesas bonitas Beleza? É isso Bora Partiu começar Então vamos começar então Já começa agora É o seguinte O Kepa vai lançar E o Juan tem que se desmarcar Você já pode estar marcando ele No lançamento Se ele conseguir se desmarcar E dominar a bola Ele vai pra cima de você Você tirou pra lateral Pra fora Ponto seu O Juan conseguiu finalizar Como que é a finalização? Não adianta ele cortar aqui E bater Entendeu? Se ele conseguir finalizar No gol No gol Dando um drible Alguma coisa do tipo Aí é ponto dele Porque se eu falar pra ele Driblar e fazer o gol Aí fica injusto Beleza? Então vai Primeiro desafio Valendo agora Pode se desmarcar Juan Se desmarca Vai Que ele ficou bravo Mas mano Foi uma boa jogada E o Thiago Casemira Aí do canal Foi muito bem 1x0 pro Thiago Cuidado só pra não machucar Galera Já se desmarcou Lá vai o Juan E E Uh Se o Juan Acerta o gol Vale Tá Porém Não pontuou Só que O Thiago também não Por quê? Porque o Thiago Não conseguiu pegar ele Dessa vez Então 1x0 ainda Pro Thiago Tem mais duas bolas Tá pegado Tá pegado galera Vocês queriam isso? Boa O Kebo também lançou certinho O Hérton vai calar Boca no meio do vídeo Partiu Ixi Rapaz Você Ele falou Ele tá cumprindo Última bola 1x0 pro Thiago Será que empata Na última ou não? Nossa Que Mas conseguiu Mesmo assim Ele é rápido Os dois são rápidos E Partiu Nossa senhora Juan Meu Deus do céu Nossa Ai Entortou Lindamente Ó Você quase caiu De bunda Você quase caiu De bunda Que eu vi Quase Porém Juan Você tinha que ter acertado o gol Você deu mais um toque De esquerda Você driblou ele Ele quase caiu Chutava Mas aqui ó Parabéns Casemiro Venceu o primeiro desafio 1x0 pro Casemiro Agora Como os dois Correram bastante Estão cansados A gente vai fazer Intercalar Agora vai ser um desafio de chute Então o desafio de chute Vai ser o seguinte Vocês podem chutar Ou com a bola parada Ou conduzindo a bola e chutando Só que são dois chutes Com a perna direita E dois com a perna esquerda Pra cada um Bora Vai lá O Casemiro do nosso canal O Thiago Decidiu chutar a primeira Com a bola parada A gente nunca viu ele estando na bola Enquanto isso O Juan tá respirando Ainda bom jogar contra Valendo Quando quiser Partiu Casemiro É a batida Juan Ó o cara do Juan Você tá assustado Tô tranquilo Não tá Ele abriu dois já Será que ele vai ganhar as duas Vai com a bola rolando agora Então partiu É o Casemiro Do vosso canal Bate Merda Quepa Luvinha Dourada Meu Deus do céu Esse moleque É um absurdo Jogando Tô falando Se ele chegar Quanto que o Que defesa Bolinha Ó o Luvinha Dourada Parabéns Quepa Quanto que tem de altura O Castilhas e o Navas Ah eles são baixinhos Deve ter 1,85 Por aí Então tá Se você chegar A 1,85 Eu vou assinar O vosso canal Vai assinar Com o Quepa Porque mano Olha isso aí Ele não pegou a primeira Que foi forte Bateu na trave E entrou Mas essa aí foi no ângulo Uma paulada Partiu Juan Bola parada Primeira Chute com a perna Boa dele Cuidado Cuidado Lembra do rebote Lembra do rebote Partiu Juan Tá valendo Não Saiu pra fora Se pegasse antes Saí pra fora Tava Acertou o gol Porém defesa Tem que fazer agora Hein Juan Se não Lascou Partiu Juan Ajeitou Defendeu Tranquilamente Sente o que pa Juan Tá acontecendo Tá sentindo a pressão Tô nada Você acha que ele tá sentindo a pressão Eu acho que ele tá com pressão Viva Quando ele veio aqui Contra os outros juvenis Ele deitou Por que que você acha Porque quando chega em mim Lá pra fora Né Muxa Aí Juan Fala alguma coisa Tem que virar pra falar Né Vai Com a perna ruim agora Vamos ver com a perna ruim O Juan Eu sei que está bem Com a perna ruim Agora eu quero ver Partiu Casemiro Thiago Mais ou menos Não foi tão ruim assim Tem 16 anos Então Não tá tão Partiu Agora com a bola andando Ajeitou A perna esquerda Bateu bem Mas ele tá lá Né O que pa Bateu bem Mas por enquanto é isso Um gol Agora é a chance Do Juan empatar Partiu A 10 Do Atlético Paranaense O 10 do Atlético Paranaense Ele vai Com a perna direitinha Que não é a melhor A melhor é a esquerda Concentrou Partiu Nossa Que defesa do Keper Eu sabia que isso ia acontecer O Keper estragando Ele chutou muito bem Com a perna fraca Muito bem Só que o Keper está lá Partiu o Juan Ele com a perna direitinha agora O Keper está no gol Partiu Conduziu Conduziu muito bem A batida Ai Que nasceu Na fraca Tô sentindo que hoje não é seu dia Juan É Tô sentindo que hoje não é seu dia Porque ó Tiagão ganhou a primeira E ganhou a segunda E agora Juan Não Ele vai estar dando resultado Até o final só acaba Só quando acaba Que dá pra saber quem ganhou O que você tá achando do desafio Casemito do vosso canal Então Tá bom até agora né Quem não tá acertando um chute Tá passando nenhum Vamos ver os próximos desafios Olha lá Tá vendo Tá vendo Já deixava Vou deixar comigo eu virar Tá bom Vamos fazer o seguinte agora Agora a gente vai fazer Dessa vez agora Eu vou estar aqui Pra passar Praticamente igual ao do goleiro Aí se desloca E faz o gol Beleza Agora o marcador se ferrou Porque praticamente Ele vai estar jogando Dois contra um Uma bolinha Duas bolinhas pra cada atacante Duas defendendo Entendeu Tá valendo Tá valendo o ponto Só se fazer o gol Porque os dois decidiram atacar Entendeu A defesa não vale ponto Valendo Se desloca Ele resolveu Nossa Nossa Foi bem na marcação Porém Ele não pontuou Por que Só ganha o ponto agora Como ele decidiu atacar Quem ataca Agora vai ele Agora vai inverter o lado Que ele é Ele é desse Valendo Vai 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 agora Vai, se desloca Esperou o passe também Eu queria que eles se deslocassem, mas eles não querem Eles querem o mano a mano Cala 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 Agora, é Eu vou falar a verdade Agora eu vi, ele tem, qualidade tem Mas ele tá dando sorte hoje Não, você tá jogando muito Mas também tá dando sorte Essa bola aí Valendo, agora sim, valendo Vai, um, um Agora Merda Eu queria chutar essa bola Ele entortou agora Mas ó Pontuou agora, tá bom Ele pontuou Atacando Dá um replay aí no drible que ele deu Acertou a bola na trave Foi bem Tá bom, então aqui Até agora tá empatado É a última dele agora Valendo Ai Nossa Isso aí valeu Eu acho Sabe por quê? Vou falar o seguinte Você mandou bem demais Ele também mandou bem demais Só que nessa bola aí você deu o chapéu assim e tal Só que você Se você acerta a cabeçada Ia valer o ponto Só que você nem finalizou Você tipo Jogou pra cima Entendeu? Se você faz a cabeçada Era ponto teu Entendeu? Então como que a gente vai pra driblinha final Então vai o seguinte Você tem que fazer um pra ganhar E ele tem que fazer dois Só que antes Vai lá seguir a gente no Instagram E se inscrever aí no canal Meu Instagram é Juninho Manela com dois L's Me segue lá Arruma três milhões Divulga pra todo mundo Beleza? E comenta na minha última foto Quem você acha melhor? Juan, Kepa ou Thiago? Meu Instagram é Juan É Juan Toro Underline 05 Vamos seguir lá Valeu Meu Instagram é Thiago LubaJR Segue lá E o meu é a Sebruninho Galera Segue lá Dá na câmera O Thiago Tinha que fazer São gol Pro câmera E partiu Nossa Tentou um punch aí Perdeu a bola E agora Bateu de longe Bateu bem Porém Tá o que pra lá Aí é complicado Agora é aquela hora Que a perna pesa Um tanto Que vocês não tem noção Imagina que vocês estão No profissional Eu sou juiz agora Será que Thiago Vai usar a câmera de novo? Não usou Ai Véle Se você faz esse gol E você não gola P*** da merda Tá cansado Os dois tão cansados Agora a bola Ó Se ficar empatado Muito tempo Vai pra cima Ih 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 Meu Deus do céu Vai Mais um minutinho Senão vai pra pênalti Que tá muito cansado Vai Dominou Dominou bem Pode ser agora Thiago Você tem um gol só É um gol só Ih Que isso Que isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morreram Morreram Primeiro E acaba o jogo Penalidades máximas Continua igual Se o Thiago Começa Que se ele fizer o gol Acaba Partiu Thiago Se fizer acabou Correu 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 Thiago 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 desbancou Foi um desafio Foi um desafio pegado demais Se inscreve aí no canal Vamos bater logo 7 milhões de inscritos E é nóis Tamo junto Um beijo no coração de vocês Deixe nos comentários Quem você acha melhor Jogador E é isso Vamos sair do vídeo sem clicar nesses outros dois Falou É nóis Tchau